Caros ouvintes da Rádio 9 de Julho, em nossas últimas conversas tratamos os temas da revelação divina, da sagrada tradição, da sagrada escritura e da palavra de Deus, sempre na perspectiva da recepção e da transmissão. Ou seja, nós devemos receber a palavra de Deus, ouvir com atenção e respeito o que Deus nos fala, mas devemos também transmiti-la e atualizá-la para a vida de hoje. Tradição e progresso, conservação e mudança são ações que não se contradizem nem se excluem na igreja. Vamos continuar tratando desses temas na mesma perspectiva. Hoje eu gostaria de tratar com você sobre o depósito da fé e sobre o magistério. O que é depósito da fé? O que é magistério? Que relação há entre eles? Tudo aquilo que Deus revelou definitivamente mediante Cristo para a nossa salvação é considerado como um tesouro. Esse tesouro é confiado à igreja, não para ser simplesmente trancafiado num cofre inacessível aos cristãos. Pelo contrário, todas as coisas que Deus revelou mediante Jesus Cristo é sim um tesouro a ser guardado zelosamente, mas também uma riqueza a ser interpretada, proclamada, partilhada fielmente com todas as pessoas até o fim dos tempos. A tal patrimônio confiado por Deus à igreja dá-se o nome de depósito da fé. A importância e preciosidade desse depósito da fé está no fato de ser palavra de Deus. Por isso o depósito da fé não pode ser traído. Trair esse patrimônio seria o mesmo que falsificar, deturpar, arruinar, destruir a palavra de Deus. No entanto, devemos entender que a fidelidade à palavra de Deus não significa imobilismo. Deus, em sua bondade e condescendência, vem ao encontro do homem e, enviando o seu filho que se encarna, fala-lhes como amigos para convidá-los à comunhão com ele. Na encarnação, fé e história se unem, sem se misturar nem se confundir. Mesmo que a palavra de Deus seja imutável em si mesma, devemos reconhecer que ela é dinâmica na igreja e nos fiéis. Por isso, graças à ajuda, à assistência do Espírito Santo, a compreensão das realidades e das palavras do depósito da fé pode e deve crescer na vida da igreja e na dos cristãos. Quando falamos de progresso e de mudança na igreja, devemos entender esse legítimo e necessário progresso como progresso na compreensão da palavra de Deus. De que maneira acontece tal progresso? O Catecismo da Igreja Católica inumera como se dá tal progresso. Segundo o parágrafo 94, o crescimento na inteligência das palavras e principalmente das realidades do depósito da fé cresce pela contemplação e pelo estudo dos fiéis cristãos que creem e que as meditam no seu coração, pela íntima compreensão que os fiéis desfrutam das coisas espirituais e pela pregação do Evangelho. Repito para maior clareza, a inteligência da fé cresce nos cristãos e na igreja. Primeiro, através do estudo e da contemplação das coisas de Deus. Segundo, através da vida e da prática dessas realidades de fé. E terceiro, através da pregação do magistério. Hoje gostaria de falar brevemente sobre a função do magistério na conservação, transmissão e interpretação do depósito da fé. A fé é dinâmica porque a igreja cresce junto com a compreensão e na vivência da palavra de Deus. Ora, para garantir um crescimento fiel e aderente à palavra de Deus, o magistério desempenha um papel importante. Magistério é o termo técnico usado para indicar o ensino da palavra de Deus feito com autoridade. Autoridade dada pelo próprio Cristo e sustentada pelo Espírito Santo. De fato, foi o próprio Cristo que confiou aos apóstolos o encargo de ensinar todos os povos na escola do Evangelho. Para todo o tempo da igreja, o ofício do magistério consiste em receber devotamente, em conservar zelosamente para transmitir integralmente a palavra de Deus. O magistério, além de ser um ofício, é também um serviço que consiste em transmitir a cada geração a palavra de Deus. E em discernir o que o Espírito Santo sugere hoje à igreja. O serviço do magistério está, portanto, inserido dentro da comunhão eclesial. E ele orienta os cristãos no seu diálogo permanente entre as tradições recebidas e as novas experiências da atualidade. A tarefa do magistério está a serviço da palavra, não acima dela. O magistério não pode produzir novos conteúdos ou doutrinas que se substituam à palavra de Deus. Exatamente o contrário. Todas as suas certezas devem ser tiradas única e exclusivamente da palavra de Deus. Assim, no magistério, os católicos possuem um critério claro e visível para manter a fidelidade criativa à palavra de Deus. Nesse ponto, você pode perguntar, o magistério da igreja exerce sozinho essa tarefa de transmitir e interpretar a palavra de Deus? Os fiéis cristãos podem contribuir no progresso da inteligência da fé? Ou eles somente devem receber a pregação do magistério? Com essas perguntas, encerramos a nossa conversa de hoje. Semana que vem, vamos buscar juntos as respostas a essas perguntas. Até lá!